Fala pessoal, Papo de Pistão, voltando das cinzas, uma versão mais compacta, só eu e o Bruno, que é legal também, fica um pouquinho mais rápido, mais objetivo, né? E é isso, a gente vai falar de um papo diferente hoje, cara. São coisas, a gente é nerd de trompete, né? Eu não sou nerd, eu falo com todo respeito aos nerds e todo, sabe? Porque, cara, eu gosto de pesquisar instrumento, bocal, método, eu sou meio viciado nesse negócio. E aí a gente tava falando, eu e o Bruno aqui, que tem umas marcas de bocais, cara, que pouca gente ouviu falar, que são muito legais, que são muito legais. Tem que ter dinheiro pra comprar, né? Mas são muito legais, porque assim, a gente no Brasil fala muito, já, Bah, GR, Yamaha, Shilke, Pickett, Blackburn, Blackburn não, Warburton, não sei, são as marcas aqui, né? Mais conhecidas. Mais conhecidas. Mas, então, o tema do vídeo hoje é marcas de bocais que você deve conhecer. É, legal. Fala primeiro aí, Bruno. Eu ia começando, porque eu acho que aqui no Brasil a gente conhece muito, principalmente, Vincent Bar, Yamaha, Pickett, Blackburn, Warburton, tá bem presente aí nos últimos tempos, GR também tá bem presente. Que mais que a gente tem aqui? É, Shilke, se eu falar. Shilke é uma outra marca também que o pessoal usa bastante. Tá falando. Mas, ao longo dos anos, tivemos aí muitas marcas que são muito legais. Algumas acabaram de ficar um pouco esquecidas, porque os donos morreram, as fábricas passaram pra outras mãos, ou parar a produção, mas fizeram bocais muito legais. E eu acho que pra começar, eu acho que um dos bocais mais legais, um dos melhores que tem no mercado, tem mais de 60 anos aí de história, é o Bob Reeves. Bob Reeves, é verdade. É verdade. Sou amigo do Bob Reeves. O cara que ficava seguindo o Bruno. Imagina o senhorzinho de 150 anos, aquele cabelo a caju, seguindo o Bruno. Eu ficava, ficava lá me seguindo nos Estados Unidos. Mas eles têm os melhores bocais aí do mercado, principalmente em bocais comerciais. Não são bocais baratos, são bocais de 250 dólares. Vai chegar aqui em torno de 1.600, 1.700 reais. Mas a qualidade deles é esplendorosa. É, o Bob Reeves é o cara que ele tinha uma loja, o primeiro shop do Bob Reeves era tipo naquela avenida lá da Calçada da Fama, Sunset Boulevard, alguma coisa assim, do lado da Capitol Records, dos estudos lá. Dos teatros. É, os caras saíam da gravação, olha que legal, né? Saíam das gravações, daquelas trilhas sonoras, sabe? E aí passava lá na loja dele, experimentava bocal, trocava, consertava o trompete e tal, não sei o quê. E esse cara, ele era naquela época, gente, que o bocal era na mão. Era naquela, naquele torninho ali, não era torno computadorizado, cara. Era um negócio de luthier mesmo, assim, né? Eu acho que os melhores bocais sempre saíram das mãos desses caras, né? Que faziam na mão, né? O Giardinelli, por exemplo, né? Que o Alberto trabalhava na Giardinelli. O Bob Reeves trabalhava na Giardinelli? O Bob Reeves não, o Stork trabalhou na Giardinelli. Até uma outra marca aí, mas o Bob Reeves é legal, tem muita gente que usa lá em Los Angeles. Eu cheguei a ter, mas a borda era muito lisa, cara, pra mim, eu, puta, aí comprei o bocal, puta, confiante pra caramba, fui tocar com a Speaking Jazz num bar, assim, pá, toquei uma segunda música, o bocal foi assim. Deu um desespero, ele não tinha levado o outro, cara. Nossa Senhora. E aí, puta, aí eu não molhava mais os lábios, sabe? Tocava com ele seco, só pra ele escorregar. Mas são excelentes. Eles têm vários tipos de... Ah, e tem um negócio legal do Bob Reeves, que ele troca o backboard, troca o copo e rosqueia a borda também. Então você tem vários bocais disso. Uma infinidade de... É muito legal. Uma outra marca, Evin Bush. Ah, Evin Bush. Evin Bush era trompetista, acho que da Boston Symphony, não. Não, não. Evin Bush, o primeiro trompete da Los Angeles Philharmonic. Los Angeles Philharmonic. É. E ele fez uma linha de bocais em 1959. Esses bocais até hoje estão tão disponíveis, eu trouxe alguns pra cá, tá chegando mais. É o Michael Thomas, que é o cara que tá... Qual a propriedade aí dos bocais Evin Bush, dos trompetes Burbank e outras coisas que a gente acha que sumiu, mas os caras estão aí. E são bocais, assim, maravilhosos. Muito. Maravilhosos. Teve gente que pegou aqui quando eu trouxe e o pessoal me fala, a borda parece que abraça os lábios, porque ele não deixa... Esse cara é tudo bom. É, não, porque o tipo da borda, ele acabou deixando o lábio entrar pra dentro do copo. Não, é muito legal mesmo. O Evin Bush, quem me apresentou, quem me falou a primeira vez do Evin Bush foi o Altair. Pô, a torcida do Evin Bush. O Evin Bush aqui, pô, é bom, pô, o Evin Bush. E eu lembro que eu comprei esse Evin Bush porque eu acho que ele falou pra mim. Porque a real é o seguinte, eu tava tocando um musical, cara, que eu tava escrocando pra caralho, porque meu lábio ficava inchado e eu escrocava. Tá pra caramba, mas pô, eu não queria escrocar, entendeu? E aí eu falei, pô, acho que meu bocal tá muito pequeno. O Altair foi, pô, experimenta o Evin Bush. E aí eu... Naquela semana que eu tava reclamando falta aí pro telefone, pô, eu tô escrocando umas notas, pô, até esse Evin Bush, eu tava aí nos Estados Unidos e eu falei que esse cara aí, esse Michael Thomas, e ele trouxe pra mim. Assim, infelizmente, era maior pra mim. Mas nesse musical mesmo, quando inchava meu lábio, eu trocava de bocal, botava esse que era um pouco maior, puta, e resolvia, cara. Porque é muito confortável. O bordo parece o da monete, assim. É, bordo da monete é melhor. Então fala outra marca. Outra marca, Lasky. Ah, Laskado, hein? Que era feita pelo Scott Lasky. É. Tanto assim, é uma ótima marca, o Scott Lasky morreu, parece que alguém comprou maquinário e tudo, mas eu acho que a marca não existe mais. Quando a gente trouxe o John Feds pro Justin Page Festival, ele tem a linha de bocais dele da Shilp, mas ele tava com o bocal da Lasky. Lembra que ele falou que ele quer algumas alterações, e a Shilp não fez pra ele? E ele tava com o bocal que a Lasky fez, e muitas outras pessoas usaram o Scott Lasky, que é um bocal muito legal. Isso é muito pensório legal do Scott Lasky, ele trabalhava na bar. Ele trabalhava na bar, e aí o Bud Hercet, né, o primeiro tropéi de Chicago, na época ele sofreu aquele acidente lá e tal, não sei o que, e ele mudou pro bocal maior. Ele teve que trocar pra um bocal maior. E aí ele falava pro Scott Lasky, ele chegava lá na bar e falava, pô, eu não tô gostando, tal, não sei o que. O Scott Lasky falou, pera só um pouquinho. Foi lá, que nem eu falei num outro vídeo do Monete, ele foi lá, fez um negócio lá, voltou, e é o bocal que o Hercet usou a vida inteira, é o copo, é a borda e o copo que o Scott Lasky fez quando eu trabalhava na bar. Não é legal? E todos os bocais da Lasky tem a borda do Hercet. Todos. Você pega o de flúgel, a borda do Hercet, você pega o de trompete, sempre a mesma borda. Essa borda do... Tem uma entrevista muito legal no podcast do Monster Oil. Uma entrevista grande com ele, que ele conta essa história, cara. É bem legal vocês assistirem Lasky. Acho que uma outra marca também é a Stork, que tem a linha William Vacchiano, que foi também o primeiro trompete da Firmary de Nova York durante 30 e poucos anos. Foi o professor do Marsalis, o Miles Davis, o Philip Smith, um monte de gente lá na Juller. Eles têm a linha Vacchiano e têm a linha Estúdio. Legal. Que também são bem legais, assim, os bocais, são muito bem construídos. Até hoje eu tô no mercado, eu tenho alguns aqui. E eles têm o copo mais puxado pro copo de cornet. Um copo mais em vezado, né? Aquele copo mais em vez, pra quem gosta. Não funciona pra todo mundo, mas muito cara em orquestra americana tá usando o Stork. Tem dois histórias legais com o Stork, cara. A primeira foi que eu tocava erudito ainda, só pra você ver como todo mundo já passou por isso na vida do trompetista. Eu tava ouvindo aquele disco do Philip Smith, que nem um retardado, cara. Nossa, aquele som daquele cara, fala, nossa, eu preciso ter esse som. Nossa, que deve ser o bocal dele. Eu perguntei qual que é o bocal dele. Ah, bom, ele usa tipo um C e tal. Nossa, não sei o que, esse bocal deve ser cônico, porque esse som é mais escuro, cheio, deve ser tipo de flúgel. Bom, pedi um William Vacchiano da Stork, um garganta assim, todas, assim, grande, backboard grande. Chegou o bocal e falei assim, agora eu vou pegar esse bocal, vou fazer o mesmo som. Não saía nada, aqui desafinado. O som ficou brilhante. Só pra você ver, gente, como... Nessa você vai aprendendo, gastando dinheiro, você começa a estudar e pesquisar pra não gastar mais dinheiro, porque eu fiz isso. E a segunda história do Stork foi que eu tava tocando com o Paulinho Viveiro, com a banda linha Carmona, uma batera, pô, e o Paulinho sempre foi o Paulinho, né? Ele toca muito, né? E eu usava, nessa época, eu tocava com o bocal grande ainda, né? Eu tava saindo erudito. E o Paulinho também. E ele tinha um Stork, tipo um e meio C, e ele depois tinha um Stork Studio, que era tipo um e meio C, um pouco mais raso, e esse Stork Studio, o Shunk é menor. E ele... Aí eu... Eu vou fazer igual. Comprei igual. E claro que não funcionou, né? Funcionava pro Paulinho, né? Pra mim, vai funcionar. Entendeu? Mas já dei dinheiro pra Stork também, ó lá. Agora uma outra marca. Qual a outra? Greg Black. Greg Black é outra marca que voltou forte aí, hein? É. Voltou forte. Greg Black é lá de Nova York? É de Nova York ainda? Eu não sei se é só Nova York, não. É. Greg Black, eu acho que ele trabalhava, eu não lembro qual que é a empresa grande que ele trabalhava, mas ele tem um mini shop, assim, pequenininha a loja dele. E fez bocais pra muita gente, mas eu acho que o Greg Black ficou famoso pelos bocais de trombone. O Alessio usava o Greg Black. Mas os bocais de trompete, eu tenho um aqui. O Kenny Rampton, da Lincoln Center, tá usando. E a esposa dele também é Liesel. Tem a história legal da Liesel que tem lá no Facebook. Essa Liesel, Liesel Whittaker, ela é a esposa do Kenny Rampton lá da Lincoln Center, ela é uma primeira trompete, assim, incrível, cara. Eu sou muito fã do som dela, do estilo, assim, puta. Aliás, tem uma história de um outro bocal que eu comprei por conta da Liesel Whittaker. Também a mesma coisa e me enferrei, mas vai ficar do próximo bocal, vou falar a marca. E ela tava na Broadway e ela tocava na Big Band da Força Aérea, né? Então, aquela coisa, né? Tocava, sei lá, de manhã, depois trabalhava com outra coisa à tarde, depois fazia um concerto. Quando ela se aposentou, ela mudou pra Nova Iorque de volta e começou a fazer Broadway. E Broadway, musical, era uns sete sessões por semana, oito sessões por semana, porque eu tava falando lá do outro caso que inchava a minha boca, que eram sete sessões por semana. E não é só isso, é a variação de estilos dentro de um show. Às vezes você pega um show que é só meio jazz, meio erudito, mas às vezes você mistura um erudito com pop, com rock, com... Rola tudo. Não, e assim, e nesse musical que inchava a minha boca, o primeiro trompete era o Paulo Jordão, assim, mas o som do tamanho do universo, cara. E eu fazendo o segundo trompete. Sete sessões por semana, assim, bico inchado e tal. Mas o que eu tava falando, né, mano? Onde vai chegar? Em lugar nenhum. Do Greg Black. Ah! E aí, a Lisa Whittaker tava fazendo musical. Começou a acontecer exatamente isso com ela. O lábio dela começou a inchar, ela começou a ter problema e blá blá blá, e tanto que uma hora dela parou, bicho. Deu um problema sério. Meu telhoto quando tá tocando. Pode falar? Pode. Então, é aí a boca dela travou, cara. E aí, quem foi ao resgate dela? O Greg Black. Foi só fazer bocal pra ela, fez, mudou, mandou de volta e tal, e mudou, blá blá blá. E achou uma configuração que meio que... Porque, às vezes, de tanto apertar, você acaba machucando o nervo, essas coisas. Então, às vezes, você precisa de um outro ponto de contato. Isso aconteceu com o Bergeron também, né? O Bergeron aconteceu isso, cara. Ele foi pro Japão tocar com a Big Fat Band no Blue Note. O lábio dele parou de funcionar, bicho, na passagem de som. Olha aqui, olha isso, cara. Desespero, né? Desespero. E aí, ele voltou pros Estados Unidos, fez um monte de tratamento, acupuntura, eu acho que vou ter que operar e blá 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 blá. E aí, foi aí que a GR salvou ele. Fez um bocal com uma borda maior, com outro ponto de contato e ele voltou. Então, esses caras são gêneros. Esses caras, assim, das antigas, não é aquele cara que nasceu já no café, no leite com pera, entendeu? Que fazia na mão, bicho. Esses caras entendem. Então, o Greg Black tem uma linha muito legal. Tem uma linha que chama Nova York. Tem uma linha muito legal de bocal, cara. Tem bastante coisa. Eu queria muito que o Bruno trouxesse alguma coisa. Em breve, em breve, em breve. Pra gente testar aqui. Em breve. E sabe quem salvou o Greg Black um tempo atrás, né? É, essa história é boa. Foi o Warburton, porque ele tava quebrando, ele tava com um monte de pedido, o maquinário não tava, sei lá, tava com os pedidos tudo atrasados, tava sem maquinário pra fazer, não sei o quê. E o Warburton falou, ó, manda aqui pra mim que eu rodo esses bocais pra você e salvou o cara. Tá. Uma outra marca que eu acho que é legal também, que deu uma sumida, que é a Hammond. Pô, eu já tive um desse, hein? Bocal... Call Hammond. É. Muito bom. Outro bocal que eu acho que é super legal também, que é a Curry. Então, esse bocal Curry, foi aí que eu descobri que a Liz, ela tocava com o bocal Curry. Eu falei, nossa, eu vou comprar esse bocal Curry. E eu tenho dois bocais Curry. Eu tenho um bocal Curry que imita o som de Cornet, que é bem da hora. Que era quando eu fui fazer um musical que tinha Cornet, né? E eu não tenho um Cornet, mas eu levava o meu bocal de Cornet. Ficava uma merda, mas tudo bem. Mas é bem legal, o som fica bem escurão, assim. Chama TC, Curry TC. E aí eu comprei esse bocal do mesmo modelo da Liz. Eu falei com ela, eu falei, é muito raso. Ela, não, não é muito raso, tal, não sei o que. Comprei, não tenho nada, chegou. Mais uma vez que eu gastei dinheiro. Atua, faz mais de 10 anos, isso daí. E teve o Giardinelli, que eu não preciso nem falar, né? Ah, o Carl Hammond, importante. O segundo trompete da Chicago Symphony, usa Carl Hammond. E é demais esse bocal, cara. É muito bom. É o toqueron. Usa. Opa. Opa. Tem. O segundo trompete da Chicago Symphony, o John Clemens. O segundo trompete é o coisa, eu tenho um bocal dele aqui, o John Hags. Então só se ele mudou, porque ele... Ele tem a linha dele da Yamaha. Não, mas ele usava o Carl Hammond, até que eu fiquei sabendo dessa marca por conta dele. Não, a Hammond foi bem usada em orquestra sinfônica americana durante um bom tempo. É muito legal. Durante um bom tempo. É muito bom, cara. Aí a gente teve o Giardinelli, que foi uma coisa gigantesca. A gente teve a loja, que o pessoal fala que é a Golden Age, né? Dos metais ali. Aquela loja em Nova York enorme, com dois andares. Você encontrava todo mundo lá dentro. Gestone. Gestone. É outra marca. Das antigas isso daí, cara. Muito boa. Só que ainda se encontra o Gestone. Eu tenho aqui bocas de gestones novos e que estão vendendo. Pô, Bruno. A Giardinelli tem um cara no Japão que tá fazendo as copas do Giardinelli idêntica, cara. O Gessé tá usando um. Ele até me emprestou. Esqueci meu bocal. Fui pro Rio. Esqueci meu bocal. Gessé, obrigado. Ele me salvou. Me emprestou esse Giardinelli. Cara, é sensacional. Resolveu. Tem que achar. Tem que ligar pra ele e perguntar, cara. É. Porque, cara, Giardinelli é demais, cara. Tem aquele som claro. E sabia que o backboard da Warburton, aquele New York, é baseado no backboard da Giardinelli. Porque o Warburton não trabalhou na Giardinelli. Puta, muito legal. Trabalhou. Esses caras trabalharam lá dentro quando era novinho. E aí eu acho que outras marcas que estão no mercado que também são interessantes. Legends Breast. Quem faz pra eles a Picket Breast, mas eles têm modelos tipo do Cat Anderson. É muito modelo, né? Modelo do Arturo. Você nunca tá meio perdido, né? Tem muito modelo. É muito modelo. Eu tenho uns aqui que são... Mas são bocais muito bem feitos. São bem construídos. A qualidade é muito boa. E são bem interessantes. Outro bocal bem legal é o Monster Oil Lube Master. Que eles estão fazendo. Eles têm na numeração 1, tem na numeração 3. Isso é lei de conteira. Isso é lei de conteira, isso daí. Mas não é. É lei de conteira. É a Picket também tá fazendo. É legal. Eles são baseados nos bocais Montevernal. É. É? Ô, ô. Ele vai ver. Daqui a pouco ele vai falar que é super legal. Tem um bocal que é legal. O Steve Patrick. Também que a Picket faz. Mas o Patrick é um senhor primeiro trompete lá de Nashville. Sabe tudo, assim. Mas o cara, assim, ele é meio... Ele toca de bocal, assim. Vai numa sessão de estúdio e toca com 6 bocais. Um pra cada tipo de som. Ele tem uma linha muito legal, cara. Eu tenho curiosidade de experimentar alguns bocais ali. O Scott Bell que deu um, lembra? Tem um aqui. Então, é aquele lá. Mas é muito pequeno. Nossa, tá louco. Tipo 10. Mas esse cara é bom. Ele tem um modelo... Deve ser bem legal, cara. Outro bocal que eu acho que é legal também, que é um pouco conhecido, é o Frat. Italiano. Nossa. Ah, e tem aquele japonês também, né? Tem... Esqueci o nome de japonês. Não o Best Press. Não! Tem um Best Press também. O... Aquele cara lá da Turquia usa... O que... Toca assim. Ah, o... O João. Ai, cara. Que veio no festival. Nossa. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, ele usa um de... Toshi. 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 Eu acho que o pessoal que usa trompete de rotor tá usando esse Toshi pra caramba. Tem o outro bocal também que é legal, que é feito de acho que aço inoxidável, que é o Giddens. Ah, pode crer. Também bem legal. Me desculpeira. Mas é interessante. Ah, é inoxidável. Ah, não. Mas pra quem... Pô, vai pra fazer churrasco? Não, não. Mas pra quem... Isso é... É porque disso. É porque tem gente que tem problema de... Alergia com metal, né? É. E tem os de plástico também, né? Que deve ser pra isso também, né? Bob Schill tá desenvolvendo uma linha de bocais com a Kelly. Bocais desses de plástico. Que o Bob Schill também tá usando. Que é interessante. Bocais baratinhos. Mas é uma marca interessante pra ter na cabeça. Quais outros? O que mais? Venture. Ah, verdade. É Venture, né? Venture, Venture. Sei lá. Chama, fala Venture. Esse cara fez um... Eu ouvi uma entrevista dele. Ele é engenheiro mesmo, assim. Engenheiro. Sabe? Tocou trompete na high school, assim. Mas sempre gostou de tocar trompete em coisa da comunidade e tal, não sei o que. E o cara desenvolveu um software que você pode baixar na sua casa e você monta o seu bocal. Eu tentei, eu não consegui. Eu não tentei tanto. A maioria das pessoas, ele falou que ele vai tirar aquilo do site. Porque a maioria das pessoas não sabe como usar. É, dá mais trabalho de suporte, imagina, do que qualquer coisa. Tem que fuçar mais. Mas o Boris Northcutt desenvolveu uma linha de bocais com eles aí. Ele tá gostando bastante. Ele já corta, né? Cut. É. Super, super bom. Qual o nome daquele outro cara que trabalhava na Cunston? Você falou pra falar com ele? Que fazia uns bocais legais? Ah! Caralho. Ah, J.R. Neal. James Neal. James Neal. Ele tem uma linha interessante, hein? Eu vi lá bocais do... Nossa, eu tô esquecendo todo mundo. Do Mike Lovett. Do Conrad Gozo. Do bocais do Conrad Gozo. Ele tem uma... Um Gozo, né? Ele ficou... É. Ele tem uma linha bem, bem legal também de bocais. Mas não é tão conhecido. Ele é um cara que trabalha na Cunston. Esses caras antigos. Sabe trabalhar. Tô pensando ainda no bocal de inox, né? Bocal panela de inox. Rola, né? Tem um... Isso é legal. Um gruda, né? Já acabou a vida, né? Já acabou a vida. É isso aí. É isso aí, gente. Isso aí. Eu tô pensando aí no bocal de inox. Eu já tenho... Não sei de preferência nenhuma, velho. Mas pra quem tem... Alergia faz. Mas de 10... Quantas pessoas têm alergia a metal? Ah, mas eu sei, mas... Meio. Mas de repente uma pessoa... Hoje tem ar crílico pra isso. Também te ajuda. Pô, que coitado, cara. A gente investe uma grande... Deve ser caro produzir um bocal desse jeito. É, não era barato os Giddings. Tem ar ressonância também. Ah, bocal... Putz, esse cara... Ah, e tem um... Ah, Lotus que é famoso já, né? É, Lotus. Esse ar ressonância que era o... Era o Antonio Rapacciulo. É um cara lá. É ele. É ele. É o italiano. Então, esse bocal AR... Não, ressonância, na verdade. Ah, R. Da Monetti. É. Os caras... Esse cara aí tem um processo contra a Monetti porque ele roubou o nome do Tony. Do italiano. Do Tony. E ele era sócio do... Do Adam Rapa. Ele deu um rolo aí. É, desfizeram a sociedade e tal. E tá lá naquele... Bom, é isso. É isso aí. Pô, foi grande isso daqui até, né? Foi bom. É isso aí. É que assim, não é maior porque a gente tá com cerveja aqui. Não tem aquele negócio. A cabeça ainda tá muito focada no trabalho. É, e essa sala é diferente, né? Não tem aquela coisa da rua, né? Da outra salinha, aquela coisa... Aquela podridão, né? Aquela podridão, ar-condicionado, que não funcionava. A gente ficava com calor. Aqui tem até luz. Duas, três, quatro luzes. Até ar-condicionado split aqui. É muito luxo. Eu nem tô acostumado com isso. É, aparece. Falou, gente. Tchau. A plataforma JTF Aulas é a primeira e única plataforma multiartista no planeta Terra. Podemos dizer que é a Netflix do trompetista. Dentro da plataforma, você encontrará aulas com artistas internacionais como Adam Rapp, Eric Miyashiro, Mark Zaus e muitos outros. A plataforma conta com mais de mil minutos em aulas práticas, duetos, masterclass, workshops e rotinas de estudo. Você também terá acesso a aulas com professores de universidades americanas e com professores brasileiros como Otávio Nestares e Bruno Garcia. As videoaulas são interativas, então você tem a chance de praticar junto com o professor. Todo o conteúdo é elaborado pensando nos trompetistas brasileiros. Então, se você não fala inglês, não se preocupe. Todas as aulas com trompetistas internacionais estão legendadas. Tudo isso para facilitar o acesso ao conteúdo de altíssimo nível. Existem três planos de assinatura. Três meses, seis meses, doze meses, sendo mais barato a partir de R$ 14,90 por mês. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai curtir. Tchau, tchau.